E a ser ser unha do Alas e da Maíra, né? Os pais que estivem estendendo as mãos aqui agora sobre eles, né? Nós vamos orar, abençoando essa família que começa no altar do Senhor aqui nessa noite. Será uma família muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo e debaixo do precioso sangue do Cordeiro, nós continuamos na Tua presença e jamais queremos sair. E queremos nesse momento apresentar diante de Ti, meu Pai, a vida do Alas e a vida da Maíra. Queremos apresentar essa família ao Senhor e queremos pedir a Ti que nessa noite o Senhor envolve essa família com uma muralha de fogo e venha cobrir-nos com um lençol embebecido no sangue do Cordeiro. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor que toda palavra de maldição que tenha sido lançada sobre o namoro deles, sobre o neivado, sobre o casamento, que essas palavras sejam canceladas, anuladas, desfeitas e colocadas debaixo do sangue do Cordeiro. E quero pedir ao Senhor também que nessa noite nós repreendemos todo o Espírito maligno, todo o Espírito satânico, meu Pai, que queira se levantar contra a vida e contra a família deles. Nesse momento eu peço ao Senhor também que esteja cortando agora o cordão umbilical deles, meu Pai, com relação aos pares, porque nesse momento eles estão entrando nesse negócio, meu Pai, para constituir essa família com o Senhor na condição de esposo e na condição de esposa. Pai Celestial, toda ligação de alma que porventura o ala se tenha, que não seja com a Maíra, seja cortada até as raízes agora em nome de Cristo Jesus. Toda ligação de alma que a Maíra tiver, que não seja com o ala se, seja cortada agora até as raízes em nome de Cristo Jesus. Pai, coloca sobre eles, meu Pai, a mão ensanguentada do Senhor. Dê a eles, meu Pai, uma unção de sabedoria, uma unção de inteligência, meu Pai, para poder construir, meu Pai, essa família na presença do Senhor. Fortalece o andar, o falar, o caminhar. Coloca os seus anjos, meu Pai, na porta da casa deles para livrar de toda e qualquer cilada do inimigo da nossa alma. E que a casa deles sejam conhecidas como a casa do sacerdote, a casa da sacerdotisa, a casa dos príncipes, que a casa deles, meu Pai, seja um pedacinho do céu aqui na terra, seja a embaixada de Cristo Jesus, aonde as pessoas serão bem tratadas quando lá forem, mas receberão acima de tudo a palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que esse casal representa na minha vida, no meu ministério, o tanto que eles têm nos ajudado na obra, que o Senhor venha recompensar, porque há trabalho na obra do Senhor, não é em vão. Como ministro do Teu Evangelho, como a igreja de Jesus Cristo, nós o abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar me unindo com essa mulher maravilhosa, a noiva mais bonita que já entrou aqui nessa igreja até hoje. Ela, como sempre, me surpreendendo com o melhor que ela tem para Deus. Eu quero agradecer a Deus, porque você sempre me completou de todas as maneiras possíveis. Deus tem abençoado a sua vida, abençoado a minha. Eu te amo muito, 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 um tantão de morte. Exato. Eu agradeço pela sabedoria que você tem em uma grande mulher de Deus. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem usado a sua vida para fazer com que a minha seja cada dia melhor. Obrigado, Pai, a Mãe da Maíra por ter criado essa pessoa maravilhosa para mim. Obrigado, minha mãe, que é a melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo. Eu te amo muito, muito, muito. Obrigado, Pastor Romelito, porque sempre foi uma bênção na minha vida e sempre foi um pai, até quando meu pai estava vivo. e hoje tem sido muito mais que um irmão na minha vida. Ele tem sido um grande pastor para mim aqui na Terra e tem sido um pai maravilhoso. Você tem três meninas e o rapaz aqui. e bate o menino e o rapaz aqui. Obrigado, meus companheiros. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, vocês são mais a minha esposa. Vocês são uma bênção na nossa vida. Igreja, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês muito com tudo. Amém? Amém. Amém.